Fala pessoal, muito bom dia para você, eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market, aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira, 25 de outubro. E a semana começa com os investidores ainda de olho em todo o movimento que o mercado teve nos últimos dias. O risco fiscal cresceu e fez com que a Bolsa acabasse fechando com mais de 7% de queda. Foi a terceira pior semana desde as mínimas registradas durante as piores perdas em março do ano passado. O temor era de que o governo furasse o teto de gastos em busca de dinheiro para bancar o programa social que vem substituir o Bolsa Família e estender o auxílio emergencial. São mais de 30 bilhões de reais em gastos extras. O ambiente de aversão ao risco tomou conta dos mercados e só se acalmou na sexta-feira depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre a proposta. Guedes comentou que prefere desestabilizar um pouco o fiscal para socorrer a população necessitada. E ainda que fez sugestões ao Congresso para abrir espaço aos programas, como a reforma do imposto de renda e a PEC dos precatórios, mas que as matérias acabaram não andando. Falou até mesmo sobre a reforma administrativa, que poderia proporcionar os recursos necessários. De olho também nas consequências de todo risco fiscal, como a própria inflação, o ministro deu seu recado ao Banco Central. O Banco Central disse que o BC tem que ficar de olho na inflação e não pode ficar atrás da curva. E a inflação é com o BC e sua obrigação é dar cobertura para o Banco Central. Enquanto a obrigação do BC é não ficar atrás da curva. Sobre o sell-off visto no mercado durante toda a semana passada, os economistas dizem que o que pesa é não termos regras claras. Isso tira a previsibilidade. Por isso que a Bolsa tem reagido mal. Na sexta mesmo, chegamos a ver uma queda superior a 4% no intradia, mas após as falas de Guedes e Bolsonaro, a Bolsa fechou em baixa de 1,34%. Vamos então aos números. Como eu disse aí, queda de 1,34% do Ibovespa aos 106.296 pontos. Nas maiores altas, aí você vê Clabin com 7,55%, Suzano Papel 7,31%, a Qualicorp com 2,80% e a Gerdau com 2,07%. Maiores baixas aí, LocalWeb com menos 8,39%, Interbanco Bid11 com menos 6,65%, Eco Rodovias 6,53% e Bid4 com 6,52%. E agora, o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta segunda-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as Bolsas Internacionais. A gente tem a sinalização de um começo de semana com viés otimista, sem grandes oscilações, mas talvez um tom positivo com menor aversão a risco global, sem grandes novidades. A gente continua com muita tensão no cenário corporativo, a gente tem grandes balanços de importantes companhias sendo divulgadas nesta semana, que podem continuar trazendo uma expectativa e um fechimento de ano positivo para as principais bolsas ao redor do mundo. Mas por aqui, como a gente acompanhou na semana passada, muita volatilidade, ainda muita preocupação em relação ao nosso equilíbrio fiscal. E lembrando também que, consequentemente, a gente tem um impacto muito relevante na taxa de juros. O Banco Central já tem a decisão de juros agora, junto com essas novas informações, que podem levar, o mercado já precifica a possibilidade de aumento de juros agora na quarta-feira, na taxa básica de juros, de pelo menos 125 pontos. Mesmo a gente, na Sara Invest, acreditando que tem a possibilidade, sim, de vir aumento ainda maior de 150 pontos, 1,5% nessa reunião. Então, essa é a expectativa que o mercado vai acompanhar muito de perto. Vai ser muito importante essa sinalização do Banco Central na quarta-feira à tarde, depois do fechamento do pregão. E por aqui também a gente intensifica a nossa temporada de balanço, mas também os resultados devem acompanhar o desempenho das companhias lá fora. E aí a gente deve ver receitas, lucros subindo, e a reação deve ser positiva. Esperamos que a reação seja positiva por aqui, mas o que realmente tem dominado na bolsa no curto prazo tem sido a agenda política, principalmente. A gente tem uma agenda em Brasília também bastante carregada nessa semana. Tá bom, pessoal? Então, tenham todos uma ótima semana. Vamos ver se a gente recupera, pelo menos, parte das quedas recentes. A gente ainda continua vendo ativos bastante descontados, mas a percepção de risco continua subindo aqui no Brasil, infelizmente, no curto prazo. Tá bom, tenham todos uma ótima semana. Já já a gente volta para mostrar o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. É, e o Marco comentou sobre a expectativa do mercado para a Selic nesta semana e agora há pouco saiu o boletim Focus, que mostra a perspectiva do mercado para os principais indicadores da economia. A projeção do IPCA de 2021 subiu de 8,69% para 8,96%. Foi a 29ª semana seguida de revisão para cima. Para o ano que vem, a inflação também foi elevada de 4,18% para 4,40%. O PIB foi revisto para baixo. Em 2021 pulou de 5,01% para 4,97%. E no ano que vem, caiu de 1,50% para 1,40%. A Selic em 2021 foi revisada de 8,25% para 8,75%. E no ano que vem, está chegando a 9,5%. O boletim Focus também trouxe revisão para o dólar. A moeda passou de R$ 5,25 para R$ 5,45. Além disso, a semana também promete ser bastante agitada de indicadores. Amanhã vai ser divulgado o IPCA 15, referente a outubro. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 10,05%. Na terça, também teremos os dados do Caged e na quarta, a PNAD continua com a taxa de desemprego. Na quarta, acaba a reunião do Comitê de Política Monetária, que define a nova taxa de juros. Bom ficar de olho também no preço dos combustíveis. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro falou que o preço do combustível deve sofrer novo reajuste em breve. E reafirmou que não pode fazer nenhum tipo de interferência na estatal. O valor do combustível é um ponto sensível, que tem motivado manifestações em vários estados. Parte dos caminhoneiros ameaça entrar em greve a partir do dia 1º de novembro. Vamos então às notícias internacionais. Na Ásia, as bolsas fecharam mistas depois que o HSBC divulgou bons resultados corporativos. Os números vieram melhores do que o esperado. Também por lá, entrou no radar a Evergrande, que escapou do calote formal depois de quitar parte da dívida. Por outro lado, os novos casos de coronavírus e as restrições na China trazem cautela. Vamos ver então como é que fecharam as bolsas por lá. Shanghai, composto, subiu 0,76%. O japonês Nikkei caiu 0,71%. Hansen ficou praticamente estável em Hong Kong, com um ligeiro ganho de 0,02%. Na Alemanha, os últimos números de confiança empresarial foram desanimadores. O índice de sentimento das empresas alemãs caiu mais do que o esperado em outubro, chegando a 97,7 pontos, registrando queda pelo quarto mês consecutivo. Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para pronunciamentos de dirigentes do Banco da Inglaterra, que devem comentar sobre a pressão inflacionária na região. E também entra no radar os balanços corporativos na Europa. Hoje cedo, ou melhor, vamos ver então como é que estão as bolsas na Europa agora. Deixa eu abrir aqui. DAX na Alemanha, subindo 0,21%. O CAQ na França, caindo agora 0,19%. FTSE no Reino Unido, caindo não, está subindo, perdão, 0,14%. E o índice Eurostox também subindo aqui 0,08%. Nos Estados Unidos, os investidores seguem repercutindo a fala do presidente do Fed na semana passada, que diz que os preços devem continuar elevados no ano que vem e que a inflação deve durar mais do que o esperado. Além disso, hoje tem resultado do Facebook, depois do fechamento do mercado, numa semana em que as Big Techs vão divulgar os balanços corporativos. Vamos ver como é que estão os futuros americanos, então. Vamos abrir aqui. Ah, peraí, peraí. Dow Jones agora subindo 0,03%. O S&P 500 subindo também 0,13%. E Nasdaq subindo 0,31%. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com os desempenhos dos principais ativos mundiais. Conta pra gente, Marco. Olá, voltando aqui pro nosso gráfico do dia, a gente tem um gráfico interessante, o desempenho dos principais ativos ao redor do mundo, acumulados até sexta-feira passada, dessa semana que passou. E a gente tem realmente os investimentos atrelados à energia, principalmente ao petróleo, como os melhores investimentos nesse ano de 2021. Isso aqui lembrando que não necessariamente é somente o retorno, mas o retorno ajustado ao risco. Como a gente pode ver, com o Bitcoin ainda com um desempenho bastante saudável, mas como o risco muito alto, as oscilações muito fortes, ele fica ali no meio da tabela, o Bitcoin. Depois a gente vai disponibilizar essa tabela pra todos no nosso Telegram. E a gente vê ali embaixo, com uma das piores performances ajustadas pelo risco, os investimentos nos mercados emergentes. Ainda positivo, mas com retorno muito, muito baixo, que mostra o que está acontecendo nessa volatilidade aqui no Brasil, mas também em outros países com grandes oscilações, países emergentes. Então, pessoal, é importante sempre acompanhar não só o retorno absoluto, mas também a previsibilidade, o retorno em relação à volatilidade, em relação ao risco. Então, por isso que a gente acompanha muito esse Sharpe Ratio, esse indicador que é muito importante. Então, pessoal, tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marco Saravalli. O Marco que volta mais tarde, às duas horas da tarde, no BMC Market. Vamos agora aos destaques corporativos. A 3R Petroleum vai fazer uma oferta primária e secundária com lotes extras que pode arrecadar aí até R$ 2,4 bilhões. São mais de R$ 36 milhões de ações. A definição do preço da oferta deve acontecer no dia 4 de novembro. A SINCIA assinou o contrato para aquisição de 51% do capital social da QITERJÁ. A empresa é especialista em recuperação de crédito e já conseguiu recuperação de mais de R$ 222 milhões de reais entre junho de 2020 e junho de 2021. O valor da transação é de R$ 38 milhões, sendo metade em dinheiro e a outra metade em ações da SINCIA. A Equatorial Energia registrou aumento de 34,8% na energia transmitida no terceiro trimestre deste ano. O volume chegou a pouco mais de R$ 8 milhões de megawatts hora, de acordo com a prévia operacional da companhia. Entre janeiro e setembro, a alta foi de 42%, com transmissão de pouco menos de R$ 24 milhões de megawatts hora. A CCR e a sua controlada de investimentos em infraestrutura fecharam um acordo para a compra das ações da Riopar na concessionária do VLT Carioca. A empresa é responsável pelo transporte de passageiros com o veículo leve sobre trilhos e tem concessão patrocinada pelo prazo de 25 anos. O valor da negociação não foi informado. A Ipera divulgou seus resultados do terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 201 milhões. O número representa queda de 41,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro somou R$ 464 milhões, uma alta de 32,9%. E o EBITDA caiu mais de 50% na comparação anual. Segundo a empresa, o destaque do trimestre ficou com a área de produtos de prescrição, que teve crescimento superior ao crescimento do mercado. E hoje, logo mais após o fechamento do mercado, também saem os resultados de eco-rodovias, energias do Brasil, neoenergia e TIM. E agora é hora do Gustavo Almeida, aqui direto dos nossos estúdios aqui da BMC. Muito bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Guga. A semana começando aí, repercutindo os fatos da semana passada, risco fiscal, PEC dos precatórios e tudo que Brasília traz de impacto para o mercado. Até porque semana passada a Bolsa teve uma perda de mais de 7%. Como é que você viu toda essa movimentação e as perspectivas para os próximos dias? Legal. Bom, pelo que eu consigo tirar de conclusão, depois de passar alguns dias refletindo e olhando para o mercado, eu continuo com o pensamento de que o mercado estava ali esperando que pudesse ter um repique naquele patamar de preço dos 112 mil pontos. e com toda essa deterioração fiscal e as incertezas que surgiram ao longo da semana passada, motivou que aqueles participantes do mercado que já estavam tendenciosos em sair de suas posições de Bolsa e migrar para a renda fixa, se teve esse movimento de intensificação desse processo. Não é à toa que quando nós olhamos para o relatório Focus hoje, as projeções para a taxa Selic agora no curto prazo, para 2021 e 2022, novamente foram elevadas. Então, esse player que opera muito juros, que eu já venho conversando já há um mês, que é essa movimentação toda dos fundos multimercados, esse player intensificou as suas operações na semana passada. Legal, Guga. Então, vamos ver agora no gráfico as projeções para hoje, o que você está vendo de movimentação para essa segunda? Com certeza, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela e vamos olhar aqui primeiro para o Ibovespa. Acho que é muito importante, ele querendo ou não, ele segue como nosso guia para poder traçar as nossas expectativas de curto prazo. E lembrando que, para mim, o grande divisor de águas estava ali na região dos 112 mil e 200 pontos. Continua sendo. Continua sendo. Que seria, se por um acaso o mercado tiver força para retornar acima desse nível de preço, eu volto a ficar otimista em relação à nossa Bolsa. Obviamente que eu preciso de um novo, vamos assim dizer, um novo player que não seja os fundos multimercados. E no curto prazo, o player com maior potencial que poderia fazer com que a nossa Bolsa voltasse a subir é o investidor estrangeiro. Só que com esse cenário nosso atual, esse nosso cenário político, eu não vejo ele entusiasmado agora no curto prazo e entra na nossa Bolsa. Mas, enfim, o meu número aqui é os 112 mil e 200 pontos. Precisamos ver a nossa Bolsa voltar a trabalhar acima desse patamar de preço. Nota que a minha segunda projeção era o mercado vir aqui para casa dos 102 mil pontos. A gente teve aqui na sexta-feira uma mínima que aconteceu na região dos 102 mil e 850 pontos. Tivemos uma resposta, uma reação de curto prazo bem interessante. Gosto de mostrar também e de observar o nível que nós estamos aqui na nossa volatilidade. Querendo ou não, volatilidade é uma medida de incerteza. Então, a gente está aqui com uma volatilidade bem alta para o nosso Ibovespa agora no curto prazo. e a gente consegue enxergar essa incerteza e o impacto da volatilidade quando a gente olha até mesmo para o movimento que nós tivemos na sexta-feira, na parte da tarde, que teve uma recuperação do nosso mercado, mas nota que toda vez que subia o nosso mercado com uma certa intensidade, devolvia quase que toda a movimentação anterior, ela era devolvida num processo de correção. O que acontece? Toda vez que o preço ia para um patamar mais acima, entrava um player e realizava a posição e o mercado novamente tentava buscar a tendência de baixa que estava prevalecendo. Durante todo o período de alta, a gente teve essa movimentação e a partir ali das 4 horas da tarde, 13h30, 4 horas da tarde, começou um processo um pouco mais intenso de queda. Para hoje, o que eu enxergo é o seguinte, olha, se nós tivermos um movimento positivo, eu acho que dá para se esperar um movimento positivo, principalmente em função da movimentação das commodities, e querendo ou não, as empresas sofreram uma correção, as empresas brasileiras sofreram uma correção mais intensa semana passada, caso a gente enxergue aqui um movimento positivo, o melhor cenário seria voltar aqui para essa região aqui dos 110 mil pontos, onde nós vamos ter aqui uma dificuldade muito grande entre 108 mil 400 pontos e 109 mil 150 pontos, conforme você consegue enxergar aqui no meu gráfico. Legal. Guga, já tem gente pedindo alguns stickers aqui, mas hoje, eu só queria que você respondesse antes, que hoje nós tivemos o boleto em foco, com revisão de inflação e Selic para cima, mais uma vez, e o PIB para baixo. O mercado já está precificando os riscos, vendo mais problemas no horizonte? Como é que você vê esses dados? Eu acho que o mercado, o que eu acredito é que o mercado estava precificado, sim, na região dos 112 mil e 200 pontos, mas eu acredito que o mercado não estava esperando uma deterioração tão forte, tão intensa, política e fiscal, como nós tivemos na semana passada. Então, assim, se o mercado estivesse bem precificado mesmo, a gente estaria com uma volatilidade mais baixa. A gente está com uma volatilidade bem alta ainda. Então, isso mostra uma determinada incerteza nesse processo. Vamos ter que ver por onde o mercado vai, de fato, se acomodar, se vai ser perto da região dos 100 mil pontos ou se nós vamos voltar ali para aquela região dos 112 mil pontos. Por hora, a gente está aqui nesse limbo, no meio do caminho e com uma volatilidade muito alta que mostra que o risco de curto prazo ainda é grande. Perfeito, Guga. Vamos, então, às análises. Então, Guga, o Carlos Eduardo aqui está pedindo aqui, bom dia, por favor, pode analisar Ipera e Neo Energia? Claro, vamos lá. Vamos embora. Começamos, então, por Ipera. Seguimos aqui num processo de correção, segue aqui num processo de tendência de baixa. Ok. Eu já consigo perceber que dentro da tendência de baixa que iniciou ali no dia 2 de agosto desse ano de 2021, ela já vem acumulando uma correção de 26% nesses 60 dias. Eu já consigo perceber que a cotação, quando eu olho para os indicadores, está trabalhando muito junto com a média. Então, é mais ou menos assim, como se a consciência do mercado já estivesse nesse patamar de preço e a gente pode esperar um repique aqui, quem sabe de Ipera. O que eu preciso entender? Onde, dentro desse processo de correção, aonde se encontra e o que pode ter de movimentação de alta? Dentro do processo de correção, muito parecido com o comportamento do Ibovespa, está aqui toda a minha estrutura de correção, o ideal seria que se tivesse se mantido acima dos R$30,60, não conseguiu, está caminhando aqui para R$27. Então, esperar que a gente possa enxergar uma primeira resposta positiva da cotação nessa região, uma resposta positiva que tem que ser com uma intensidade mais forte do que essa última intensidade que nós tivemos aqui de baixa. E o que eu acredito que possa ter aqui num primeiro repique, seria voltar ali para aquela região de R$31. Isso seria muito positivo se Ipera conseguisse abandonar esses patamares de preço atual e voltasse ali para trabalhar na região de R$31. Isso mostraria que a tendência de correção, de baixa, ela está sendo questionada e a gente pode, quem sabe, criar um contexto, um cenário para voltar a subir. Mas por hora, seria um movimento de curto prazo, um repique que seria estimulado e potencializado em função dessa volatilidade mais alta que nós estamos tendo no nosso mercado. Legal. O outro era a Neo Energia. Para a Neo Energia, eu já enxergo aqui um cenário um pouco mais positivo do que Ipera. Primeiro porque nós já tivemos essa movimentação da primeira resposta positiva do mercado, que aconteceu ali entre os dias 6 de outubro e o dia 13 de outubro. Então, já tivemos aqui essa resposta positiva. O mercado tenta continuar a tendência, anota pelo indicador aqui, a gente já apresenta uma certa divergência e o indicador também está mostrando muito mais força porque está bem acima da média do próprio indicador. Então, existe aqui uma janela de oportunidade bacana em Neo Energia. Para chegar aonde? Vamos ver o que dá para criar de expectativa aqui para a Neo Energia. Olha, eu acredito que o primeiro movimento possa ser de buscar a região de R$16,95. O segundo movimento, R$17,70. sendo bem otimista, R$19,30 e super otimista seria voltar lá para aquela região de R$21,90. Estratégicamente, nesse patamar de preço, o que eu sugiro para o investidor olhar ali o retorno para essa região de R$16,95 e R$17. Legal, Guga. O Ginter está perguntando aqui, dá uma olhada em azul, por favor. Vamos olhar aqui, azul, 4. O que está acontecendo com a azul? Tinha um, acho que muita gente aqui no mercado estava de olho nas companhias aéreas, principalmente em função da retomada, olhando aí para o horizonte do final de ano, férias e tudo mais. Então, o mercado estava muito olhando porque tem uma narrativa, na verdade, que pode ser desenvolvida nessa direção. E o mercado, ele se movimenta em cima de narrativas. Depois que as coisas acontecem, o movimento já se desenvolveu. Nós também podemos enxergar aqui que a azul passou por um processo de sell-off, entrou aqui num processo de venda novamente. E essa correção, essa movimentação de baixa, ao meu ver, tinha espaço para vir exatamente aqui, R$27,20, R$27,25. O que acontece? Eu não estou conseguindo enxergar aqui, neste momento, nenhum sinal de divergência, nenhum sinal de que essa tendência terminou. Então, eu preciso de uma primeira resposta positiva, que nem eu estou esperando ali em Ipera. Essa resposta positiva, ou seja, uma oscilação de curto prazo positiva, eu consigo enxergar que pode ser um retorno ali para a região dos R$32,45. E aí, depois, o mercado, o que vai acontecer? Ele vai tentar buscar a tendência de baixa novamente. Quando isso acontecer, provavelmente nós vamos perceber a volatilidade. E nós vamos ter um cenário propício para, quem sabe, o mercado voltar a ter uma tendência de alta. Legal. Lugar, agora o Rafael Lima está pedindo o Brasil Agro. Vamos lá, Brasil Agro. Lembrando que hoje nós temos o programa Geometria à Noite, tá? Verdade. Eu preciso de ativos para poder estudar à noite. Verdade. Senão o pessoal não vai aparecer de noite. Vamos lá, vamos estudar Brasil Agro. O que está acontecendo aqui no Brasil Agro, né? Tivemos aqui uma janela muito legal de movimentação de alta. Consigo enxergar aqui todo este ciclo. Deixa eu desenhar para o pessoal poder entender, né? Movimentação primeiro, entre o dia 4 de junho de 2021 e 18 de agosto de 2021. Primeira resposta positiva do mercado aconteceu ali entre os dias 18 de agosto até o dia 1º de setembro. O mercado tenta continuar, a cotação tenta continuar a tendência de baixa e aí realiza o movimento de alta. Esse movimento de alta foi até a região aqui de 88,6%, que é exatamente a minha região da estrutura lateral. O mercado não conseguiu ter força para ir para um patamar novo de alta, que seria lá a região de R$42,50. Então o mercado não conseguiu ter força para ir para lá. O que nós precisamos agora? Precisamos agora de um sinal aqui de curto prazo que nos mostre que essa correção não vai se intensificar ainda mais no curto prazo. Então seria um primeiro repique. Bom que esse repique fosse rápido e intenso e aí de certa forma é esperar essa movimentação entre hoje e amanhã. Essa resposta precisa acontecer agora nesses dois dias. Temos que lembrar que nós temos Copom no horizonte. Então o mercado não vai, de certa forma, ser extremamente comprador essa semana. Então essa movimentação de curto prazo tende a ser de fato um repique. Depois da decisão do Copom, a sequência que nós vamos ter é exatamente essa sequência. Será que o mercado vai receber mais participantes zerando suas posições? Ou de fato esses participantes já zerar suas posições? E aí vamos ter aqui uma janela oportuna para que, havendo algo, um evento positivo, o mercado possa entrar novamente numa tendência de alta. É isso que a gente tem que ficar monitorando ao longo dessa semana. Legal. Ô Guga, pra encerrar então, pra gente não estourar muito aqui, o Rafael... Não, não é o Rafael. Perdão. O Lucas Gomes está pedindo o IRB. Vamos lá. Vamos estudar IRB então. E... IRB 3. IRB está amassada, né? Acho que o mercado já teve várias oportunidades de começar a subir. Várias oportunidades mesmo. E aí, toda vez que você tem uma janela boa para voltar a subir, o mercado não tem confiança, parece, né? A sensação que dá é que o mercado se sente traído por IRB. Porque quando você olha no passado, e eu me lembro... Pô, eu sou um cara que está sempre acompanhando os calls dos analistas, as casas de research e tudo mais, as narrativas principalmente, que são criadas em determinados momentos. E, querendo ou não, a IRB era uma das... Assim, era a maior queridinha de todos esses analistas do mercado como um todo, né? Todo mundo tinha IRB na sua carteira. E aí, a sensação que dá é que... Como tem a sensação de traição, né? Por tudo que aconteceu no passado, Todo mundo já sabe das histórias, parece que o pessoal não se sente confortável em tomar posição, né? Porque, poxa, como é que eu vou criar, né? Colocar o meu capital num ativo que, de certa forma, passou pelo que passou. Então, a sensação que eu tenho é que não consegue engatar fluxo para fazer com que o preço, de fato, vá para um patamar mais alto. Então, foi perdendo as oportunidades no passado, foi perdendo várias oportunidades no passado. Acho que um cenário muito positivo para a IRB seria voltar aqui para a região de R$6,85. O problema é que, poxa, se tu não tiver aqui um fluxo, mesmo que tu consiga enxergar aqui vários sinais do... Por que não cair e sim, por que tem espaço aqui para ter um repique? Eu sinto que a grande maioria dos participantes do mercado não conseguem se sentir estimulados ainda, no curto prazo, a alocarem o seu capital para fazer com que a IRB possa entrar numa tendência positiva novamente. Mas, olhando esse cenário, esse momento, esse contexto, o que eu consigo enxergar é uma possibilidade para voltar ali para R$6,85. Legal, Guga. Acho que é isso. Então, tem recadinho hoje, antes também tem geometria, que você já lembrou hoje, mas o que temos de recado? O recado é ter um pouquinho de paciência, olhar de forma estratégica para o momento do mercado, não se assustar, porque nós estamos com uma volatilidade alta, então, tanto os movimentos positivos quanto negativos tendem a ser um pouquinho maiores. E vamos ficar acompanhando, eu acho que o mercado tem... Se você fosse olhar para preço dos ativos, tem muito para poder melhorar, muito mesmo para poder melhorar. O problema é que a gente depende de fluxo, a gente depende de movimento de compradores e vendedores dentro de determinados contextos, dentro de determinados momentos, e querendo ou não, sempre se está calculando ali qual é o trade-off do momento. E hoje, no curto prazo, existe um fluxo que está saindo, sim, da renda variável e indo para a renda fixa. Isso está fazendo com que os ativos fiquem cada vez mais descontados e quem tiver estratégia, disciplina, tiver paciência, com certeza vai poder pegar depois um grande movimento de alta e vai poder compensar todo esse período de correções aqui na nossa bolsa. Legal, Guga! Valeu, então, um abraço para você. Até amanhã ou até à noite, né? Com certeza, até à noite. Às 18 horas estaremos juntos novamente. Valeu! Esse foi o Gustavo Almeida, o nosso Guga, aqui todos os dias trazendo as análises para a gente. Valeu! Lembrando, então, geometria começa às 6 horas, hein? Não perca! É isso aí, gente. Deixa eu só dar o nosso bom dia. Minha tela ficou preta bem na hora que eu mudei. Pronto, agora voltou ao normal. Dando o nosso bom dia aqui para o Lucas Gomes, para o Ginter, para o Valdemberg. Bom dia a todos, uma ótima semana. Valeu! Deixa eu ver. Olha o Ezequiel aqui falando. Bom dia, boa semana, boas escolhas e ainda que preparados, um pouco de muita sorte também vale. Legal! Boa dica, Ezequiel! Rafael Correia, também bom dia. Tem também o Lucas Gomes, o Atílio Felipe Neto. Tem também o Paulo Leite, o Daniel, Hilton Salles. Bom dia, bora trabalhar. Isso aí. O MPK dando aqui o like 23. Ó, quem não deu like, aproveita já. Senta o dedo no like para a gente aí. Hamilton dando uma excelente semana, pessoal. O Elcio Santos, Eliana Freire, Thiago Rios, EVBA, Tenório. O Helder também, Ricardo Pinheiro, Wellington Wolfe. Tem também a Rita Fernandes e o pessoal aqui pedindo vários stickers. Mas calma que ao longo do dia a gente vai respondendo, tá, gente? Não dá às vezes para responder tudo, mas a gente sempre guarda aí os stickers e pede aí, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado aí. Um abraço. Continua aí com a gente na nossa programação, porque eu trago agora Paula Moraes comandando aí o BMC News. Bom dia, Paula. Bom dia, Daniel. Boa semana para você. Para nós. Para todos nós, né? Verdade. Vamos precisar, né? Tomara, né, que seja uma boa semana. Você já me fala vamos precisar já até me assusta, assim. Mas acredito que essa semana tende a ser um pouco melhor do que a semana passada, né? Porque pior do que aquilo é difícil. É verdade. Mas olha, Paula, posso falar uma coisa para você? Estou esperando o meu feriado. Ah, tá. Esse é meu, né? Ah, é verdade. Verdade. Justo, é justo, é justo. Está certo. Você está contando nos dedos, né? Estou contando nos dedos. Mas ainda tem muita coisa para rolar. Calma que o feriado é só semana que vem, Daniel Morales. Só, não, ainda tem tempo. Era só para lembrar. Era só para lembrar. Está certo, Morales. Obrigada. Até daqui a pouco, né? Beijo, tchau, tchau.